Boa tarde, sou o Luís Ferreira, sou modelo da Star Factory. Já cheguei a fazer trabalhos com modelo, óbvio. E o que me mais fascina nesta área é mesmo o meio envolvente. Luís, eu queria saber quando é que entraste no mundo da moda e como é que chegaste até esta área? Cheguei há cerca de três anos, praticamente. Mas profissionalmente posso dizer que comecei há coisa de três meses. Sim. Como é que tu vês o preconceito que algumas pessoas têm em relação aos modelos? O que é que tens a dizer sobre isso? É assim, entendo que existe esse preconceito. Devido a muitos modelos, assim, de outro patamar, posso dizer que refugiam-se um bocado da sua mentalidade a ser um bocado mais fútil. Mas não quero dizer que isso não seja um estereotipo, porque isso, por mim, é tudo um estereotipo. Claro que há imensos modelos que são inteligentes. Agora, que de verdade seja dita, que eles, por acaso, optam por uma vida mais fútil e isso é, sem dúvida, por acaso. Portanto, os que vivem mais em full time, é isso, da moda? Sim, os que vivem praticamente, e mais que era a vida de estrangeiro. O que é que o inspira mais quando acorda? Música. A música é aquilo que lhe dá mais inspiração? Posso dizer que as minhas pilhas ou a minha bateria, para carregar o meu, a minha máquina. Gosto de ser. E que música gosta de ouvir? Hipop, ar-n-b, solo, até gosto de volo. Tudo pouco, reggae também, tudo pouco, por acaso. E a relação entre a música e a psicologia, o que é que nos pode dizer? Uma tem muita coisa, tem mais ligações do que nós podemos. Pode-se dizer que uma é a base da outra, ou a outra é a base de uma. É confuso, mas são muito interligadas. E acho que praticamente a psicologia mexe com o sistema das pessoas. E a música é isso. E às vezes são expressões ou composições de cada artista que relata, sinceramente, um estado de emoção ou um pensamento. Em relação justamente a esta questão da arte e da música, eu sei que além de ser modelo, também é artista e é compositor. Sim, é compositor. Pronto. Como é que surgiu este gosto pela composição de letras de música? Se calhar mais de uma forma de desabafar. Que eu... Sim, porque eu, apesar de tudo, sou uma pessoa e também sinto-me tímido, mas foi mais um refúgio. Uma forma de mais desabafar o que eu não gosto de expor. Sétima arte. A sétima arte fascina-te? Sim, fascina. Por experiência já participei, por acaso, em dois filmes estrangeiros. Um foi agora recentemente, não é? Sim, sim. Que era para filme alemão, qual eu não posso revelar o nome. Sim, sim. Por enquanto fica no segredo dos deuses. Mas em breve, vão ver, vão ver. E o que é que tu gostas mais de fazer em cinema? Representar. Sem dúvida. Representação, por acaso, é uma das minhas paixões. No mundo, por exemplo, no mundo desta área da moda, por exemplo, representação também faz parte. E esses papéis em cinema estão relacionados, de alguma forma, com o universo da moda ou são entidades diferentes? Está relacionado, mas pode-se dizer que as funções são outras. São outras.